Sim, racistas. Boa senhora, não é costume, mas estiveste mal no vídeo do Costa. A maior parte dessa malta é extremamente... Mas qual malta? Professores? Não podemos passar falinhas massas, mas sim, acabou com essa malta. Mas que malta, bro? Os professores que se estão a manifestar são de extrema direita? O que é que te leva a acreditar nisso? Como é que tu sabes que eles são de extrema direita? Os professores de direita são todos de extrema direita. Isso estás a querer dizer. Bem, isso eu acho que é uma posição um bocado extremista da tua parte. Não vou mentir. Acusar toda a gente de ser de extrema direita porque leva um cartaz a dizer para ele se demitir. Esta musiquinha está-me a fazer lembrar Elden Ring. Ok, onde é que eu tenho que ir? Mais uma cadecinha. Eu não vi o do Ubisoft Stappi. O Extended só vou ver depois, mano. Eu não consegui acompanhar isso em live, infelizmente. O que é que se está a passar com esses gatos? Como é que é, Batman? Deve dar. Com mim? Mas lá vamos ter que bater em Goblins. Tudo a correr bem, campeão. Grande abraço, coração vermelho. Eu acho que o River saziou por mim. Como é que é, Diogo? Obrigado pelos seis meses, mano. Obrigadíssimo. É ruim. Membo é, afinal não, afinal está aí. Ele nunca mais disse não. Curtias de react? Pá, eu estou... Eu ainda tenho que ver esses gameplays, bro. Se calhar vou ver logo à noite. Eu já vi isso tudo, mas... Há mais! Qual é que foi o objectivo mesmo de termos vindo para aqui? Não percebo. Foi simples e prático. É lá, calma. Como é que é, Johnny? Mano, a animação de subir escadas está um bocado párbaro, mas vou mentir. Não, 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 não. Há uma cena que eu também não gosto muito, que é o facto de o postelagem não correr mais, estão a ver. Parece que só corre assim o postelagem. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Acredito. Será que não é uma cena de cobrancos? Que sim, fizemos uma hora ontem na estrema. E sim, os dois extremos. A extrema esquerda é mais moderada. Não. São péssimos na mesma. São ambos péssimos. E ambos com tendências autoritárias e totalitárias. Como se tivéssemos perguntar. E então havia um. Caramba! Ele está convidando um amigo! Estão nos seus pés, Sr. Wade. Aqui ele vem! Inimigos formidáveis. Founder, isso é uma espalda e meia. Estes prontos para ir para o outro. Você não tem que me dizer de novo. Estão nos empoljadas. No mais que nem mais. Agora eu acho. Outro é. Isto é uma deslação Ainda me faz muita confusão dar dodge no R1 Dar dodge no R1 É uma coisa que me está a fazer para não confusão Já está Você derrotou os Gigas Nível 6 Recompensas de batalha Recompensas de batalha Jesus Caralho Recompensas de batalha Recompensas de batalha Caralho Recompensas de batalha O que é? A 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